Um projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito no valor de 580 milhões de reais junto à Caixa Econômica Federal foi tema de debate na Câmara do Recife. O vereador Paulo Muniz utilizou a tribuna para opinar sobre a proposta e sobre discursos que antecederam o dele. A explicação do vereador Rinaldo, que tem coerência, se você aplicar a explicação dele no setor público, na sua vida privada, se compreende muito bem. Eu compreendo o que coloca o vereador Davi Muniz e o vereador Filipe Alecrim, o vereador Ivan Moraes. Essa discussão deveria ter chegado com pouco mais de tempo. Confio no meu líder, atual líder, Fred Ferreira, e no antigo líder, Samuel Salazar. Tenho a certeza que são homens sérios e homens que querem o melhor para a cidade. Eu confio muito na palavra do vereador Rinaldo Júnior. Eu acho que ele não se exporia aqui nessa tribuna se ele não tivesse certeza do que ele está falando. Ele é um estudioso dos problemas do Recife. Os vereadores Luiz Eustáquio, Felipe Alecrim e Natália de Menudo solicitaram a partes para opinar sobre o projeto e também sobre o debate a respeito da matéria. A proposta do Executivo foi aprovada em plenário, com 29 votos a favor e 6 contra em primeira discussão, e por 27 votos a 2 em segunda votação.